Onde que eu vou poder pilotar a moto, hein? Cara, do jeito que você é, a chance de eu deixar é zero. Você já imaginou eu chegar no colégio de moto? Ah, moleque. Você tem adaptações interessantes, literárias, mas acho que por uma faixa etária mais baixa, menor um pouquinho. E o escaravelho pega ali numa pré-adolescência, numa adolescência num público que estava um pouco esquecido pelo produtor brasileiro. Você transpõe para o cinema uma obra da literatura de tantos anos atrás dentro de uma contemporaneidade. Você tem que ser fiel ao momento em que... Não é um filme de época. Quem é a criança de hoje? A criança de hoje não é a criança que leu o livro 30 anos atrás. É um filme de suspense, que não chega a ser terror. Não chega a ser terror do que as pessoas que veem terror estão acostumadas a ver de demônio, possuir, não sei o quê. Não chega a ser isso. Chega a ser um suspense mais pesado. Que caixinha é essa? Chegou pelo correio. Esquisito, né? O brasileiro não é afeito a suspenses. A suspense é mais uma coisa inglesa ou americana. Talvez não seja porque não tem opções. E a gente está dando hoje opções para você ter um cinema multifacetado, com um olhar um pouco mais adulto, dirigido inicialmente a um público infantil venil. A gente tem muita matéria-prima que discute a nossa realidade, a nossa existência. Então, por que deixar isso quieto? Vamos mexer com isso. Vamos pegar a coleção Vagalume inteira, adapta ela inteira. Outros autores que não estão na coleção Vagalume, Pedro Bandeira, tem várias obras que interessam aos jovens, que mobilizaram os jovens para ler. Então, acho que essa é uma grande motivação, foi uma grande motivação para filmar Os Cara Velhos. Alerta Máximo Almeida que o escaravelho do diabo vai voltar a atacar.